Música Olá, boa noite! Seja bem-vindo ao mais do Esporte UESB. Hoje, 30 de março de 2015. Seis anos de Esporte UESB. Seis anos invadindo a sua casa com o melhor do esporte do Brasil e do mundo. Mas principalmente de vitória da conquista e região. Valorizando o futebol amador, os esportes de pista, esportes de rua, bolinha de gude, o que for. Nós estamos aqui para passar em seu nome e para mostrar para você valorizando o esporte local e regional. Eu tenho o prazer de estar no Esporte UESB durante todos esses seis anos e ter muita gente boa sempre do meu lado. Mas isso é assunto para o nosso terceiro bloco. Não sai daí não, que tem coisa especial sobre o aniversário do Esporte UESB. Não é isso, Ingrid? É isso mesmo, gente. Mas antes vocês vão ver como é que foi a reinauguração do Edvaldo Flores. Vocês vão ver uma fofura que foi. A natação para bebês. Tudo o que aconteceu no fim de semana do futebol amador e muito, muito mais. Mas antes de qualquer coisa, vamos participar do programa, viu? EsporteUESB.edu.br Mande para a gente o nosso e-mail, o seu e-mail e segue a gente no Instagram. Arroba Esporte UESB. E a gente vai começar correndo. Correndo, correndo. Aconteceu no último sábado a primeira etapa da Cacau Run, primeiro circuito de corrida de rua de Ilhéus. A etapa Coronel contou com a conquistência no pote da categoria geral feminina de 5 km. Com um tempo de 23 minutos e 6 segundos, Cassiane Naif no Amaral voou baixo na honra da Praia Milionários, litoral sul de Ilhéus e conquistou o segundo lugar da competição. As próximas etapas são a Chocolate e a Show e acontecerão nos dias 13 de junho e 18 de outubro, respectivamente, na Avenida Soares Lopes, lá em Ilhéus. Show de bola ou a corrida em Ilhéus. Foi muita gente daqui de Vitória da Conquista e minha querida amiga Cassiane ficou em segundo lugar. E eu sei que faltou o coelho dela, ela comentou que faltou o coelho e eu que puxo a Cassiane de vez em quando em algumas provas. Grande abraço para a Cassiane e para todo mundo. Tayroni, Vanessa, Felipe, Ciro, Nayara, seu Hélio, todos os meus amigos que foram para Ilhéus correr a etapa da Cacau Run, agora a etapa Coronéis e quem sabe nas próximas nós estaremos juntos sim. Galera, no último sábado nós tivemos a reinauguração de uma grande praça esportiva aqui em Vitória da Conquista. Uma praça esportiva muito tradicional, extremamente importante para a Vitória da Conquista. Nós falamos aqui desde o ano passado do Edivaldo Flores como um campo de grama sintética, com um padrão FIFA de grama sintética muito massa e no sábado a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista entrega, entregou a população essa importante praça esportiva da nossa cidade. Vamos conferir como foi. O estádio Edivaldo Flores está de cara nova. O primeiro estádio municipal de Vitória da Conquista, inaugurado no ano de 1958, passou por uma reforma completa, desde a sua estrutura até o gramado. e está pronto para ser utilizado pela comunidade esportiva. É uma grande alegria para o nosso governo, porque há muito tempo que temos feito essa reforma, aos poucos, porque foi toda com recursos próprios, mais de 2 milhões de reais, economizando e fazendo a reforma, inclusive com o gramado sintético, num campo que obedece ao próprio padrão da FIFA. A cultura é muito importante, essa revitalização do estádio Edivaldo Flores, um palco de grandes espetáculos e grandes artistas do futebol, e totalmente revitalizado, com sala para artes marciais, com pista para caminhadas e corridas. A reforma custou em torno de 2 milhões de reais. O campo, que não tinha gramado, ganhou piso sintético e sistema de drenagem, e passa também a contar com dimensões oficiais da FIFA. Ficou pronto para voltar a receber as partidas do Campeonato Municipal de Futebol Amador e até mesmo jogos oficiais. A gente quer parabenizar a todos e dizer da importância dessa praça esportiva sendo restaurada e sendo colocada à disposição do Conquistência. A solenidade oficial de reinauguração do estádio teve o hasteamento das bandeiras de Vitória da Conquista da Bahia e do Brasil. E a estrutura não vai servir apenas para o futebol. Também outros esportes vão se beneficiar com a obra, como o judô, o karatê, capoeira, jiu-jitsu e esportes de quadra. Tá, o Edvaldo Flores devidamente entrega a população de Vitória da Conquista. Achei lindo o campo, muito legal, extremamente válido. Porém, eu tenho uma observação muito importante. A conversa de ter jogos oficiais no estádio Edvaldo Flores, na minha opinião, é uma conversa que não deve haver no momento. Isso porque o estádio Edvaldo Flores não atende algumas condições do estatuto do torcedor. Nós não temos arquibancada, nós não temos espaço para a torcida. Temos apenas quatro degraus de arquibancada ao fundo de um dos gols. Isso não é suficiente. Não temos espaço para a imprensa, não temos cabines de imprensa no Edvaldo Flores. Então, eu acho que excelente praça esportiva. Tá entregue, tá massa. Porém, não podemos afirmar que o Vitória da Conquista pode jogar o segundo semestre no Edvaldo Flores, que podemos ter jogos oficiais de Federação Baiana, de Federação Brasileira, dentro do Edvaldo Flores, por não atender alguns itens do estatuto do torcedor. Não estou aqui tirando o valor da entrega do Edvaldo Flores. Muito massa. Já tivemos jogos aí do futebol amador na cidade, no final de semana, no Edvaldo Flores. Porém, pra se pensar em jogos profissionais, temos alguns passos a serem dados ainda. Por enquanto, esses passos não são dados. Nós tivemos lá jogos da LCDT. É isso mesmo. Com a reinauguração do estádio Edvaldo Flores, teve o início, o Campeonato Municipal de Vitória da Conquista, realizado pela LCDT. E a competição começou quente, viu, gente? A Ponte Preta mostrou que não veio pra brincadeira e foi pra cima do Beira Mar, vencendo por 2x0. Já o Comercial empatou com o Simonassa em 2x2 e o Vila da Conquista empatou com o Santos em 1x1. Vamos aproveitar, gramado excelente. Edvaldo Flores, show de bola pro Campeonato Municipal da LCDT. Não sai daí, próximo bloco tem muito mais pra você.